Continuando meu projeto de homenagem ao rei de rosa, resolvi abrir essa parceria e espero contar com muita joelma nesse trabalho. Vamos lá? Não, eu não posso negar que te amo demais Só deixa a minha falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Ei E o erro foi meu, não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta pra ir fora E deixa quem fica chorando Eu não posso negar que também te amei Dos meus sonhos de amor Você foi o meu rei Acreditava Em cada palavra E você dizia Nunca menti pra você Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar E não há mais ninguém Querendo o meu lugar Posso até perdoar Eu posso até voltar E quem sabe Esquecer Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta E vai embora E deixa quem fica chorando Não vá, pelo amor de Deus Eu te amo E deixa quem fica chorando I love you, René Du E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando Minha rainha Eu agradeço a cada um de você Valeu E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando